Show de sucessos. Oferecimento Creme Sardalina, o tratamento de beleza que sua pele merece. Campeonato Italiano. Lásio e Fiorentina, na segunda rodada da temporada 92-93. Ao vivo de Roma com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Exclusivo, neste domingo, 11 da manhã, no Show do Esporte. Campeonato Italiano. Oferecimento. Parmalate Leite com Amor. Settoshiba, os únicos com 5 anos de garantia. Linha Fiat 93, já na sua concessionária Fiat. E tubos e conexões Tigre, o mais forte. Música